Programa Uma Carioca na Roça Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o seu programa de culinária Uma Carioca na Roça. Obrigada pelo carinho da audiência de cada um de vocês. É um prazer muito grande poder ver na sua casa. Sintam-se abraçados por este programa, que é pensado e feito para você. Hoje, 10 de julho, é o dia da pizza. E vocês estão pensando, né? Ah, ela vai fazer pizza. Não vou fazer, não. Vou fazer hoje uma coisa diferente. Macarrão pizza. Essa receita, quem me enviou foi meu pai. Meu pai que me ensinou. Então, é o macarrão pizza do Ciro. Ciro, beijão para ti, meu pai querido. Então, ele que morou sozinho há muito tempo, aprendeu na marra a cozinhar, me ensinou essa receita deliciosa. Papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. 300 gramas de macarrão parafuso já cozido. 3 colheres de sopa cheias de maionese. 1 colher de café de orégano. 4 fatias de apresuntado. 8 fatias de mussarela. Ingredientes do molho vermelho. 1 pacote de molho de tomate tradicional peneirado. 1 quarto de cebola pequena cortadinha. 3 colheres de sopa de óleo. 1 colher de sopa de azeite. 1 meio tablete de caldo de carne. 1 colher de café de açúcar. 300 ml de água. 1 colher de sopa de molho shoyu. Antes da gente ensinar o modo de preparo, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece a compra premiada na Drogaria São João e Parma? Pois é. Nas compras em perfumaria, você concorre a uma moto zero. Isso mesmo. Uma moto zerinho quilômetro em Carmo do Rio Claro. Só na Moiparma. Corra, compra e concorra. E lá você ainda encontra medicamentos de graça no programa Farmácia Popular. E preços imatíveis em medicamentos genéricos. Está esperando o quê? Diz que remédios. 3,5, 6,1, 10,70. Porque lá é muito mais barato. Agora vamos ao modo de preparo. Bom, eu já falei que o macarrão tem que ser cozido, né? Por quê? Porque eu acho que todo mundo sabe cozinhar um bom macarrão. Mas, para aqueles que ainda estão engatinhando, como meu pai, alguns anos atrás, né, paizinho? O que nós vamos fazer? Vamos fazer um breve comentário sobre como cozinhar o macarrão. Coloca a água para ferver, tá? A gente só pode despejar o macarrão em água fervente. Coloca a água com sal numa panela. E depois que já estiver fervendo, você coloca o macarrão, tá? A água tem que cobrir o macarrão, porque depois que ele cozinha, ele dá uma enxada. Então, ele não pode ultrapassar o nível da água. Então, você coloca sempre água para cobrir o macarrão. Então, ferveu a água com sal, jogou o macarrão e espere ele ficar al dente. O que é isso? Ele está... Você pega uma faca ou um garfo, corta ele assim, ele consegue cortar, mas ele ainda está o quê? Resistente à mordida, tá? Isso que é al dente. Então, aqui meu macarrão já cozido, agora é hora de fazer o molho, que eu já ensinei para vocês quando eu fiz canelone aqui, tá lembrado? Mas eu vou fazer de novo, tá? Então, você pega uma panela, coloca óleo, um azeite e a cebola. É isso que nós vamos fazer agora. Vem comigo. Já coloca o óleo e o azeite aqui. Quando ela começar a murchar, está na hora de colocar o molho de tomate. Está frio aqui. Quando a cebola já estiver murchinha, está vendo? Ela não está dourada não, ela está murchando. O que você faz? Você vai jogar o molho de tomate. Para quebrar a acidez do molho de tomate, porque tem molho de tomate muito ácido, você tem que saber escolher. Você joga um pouquinho de açúcar, tá? Para cada pacotinho, uma colher de café. Dá uma misturada aqui. E agora, o meu pulo do gato. Tchan, 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 tchan. Molho shoyu. Dá um gosto especial ao molho de tomate. Seu molho de soja, a gente encontra em qualquer supermercado, tá? Fica perto da pimenta. Então, é facinho de encontrar. Agora, você deixa apurando, um pouquinho só. Depois, é só colocar a água. Já está na hora. Vamos colocar a água. 300 ml de água aqui. Um tablete de carne, que eu gosto de esmigalhar, para ficar mais fácil. Mexe bem. E deixa engrossar. Porque é rápido, viu, gente? Não demora muito, não. Vamos aumentar o fogo aqui, para agilizar o processo. Enquanto a gente espera o molho dar uma engrossada, tá? Dar uma diminuída. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar a maionese no macarrão. E pega. Ah, gente, uma dica importante é o seguinte. Se você não for usar o macarrão na hora, porque tem gente que vai cozinhar o macarrão, imediatamente já coloca no prato para servir. E tudo bem, você não precisa lavar o macarrão, não, tá? E por que a gente lava o macarrão? Justamente para interromper o processo de cozimento, tá? Por isso não vai ficar papa. Então, a gente dá uma lavadinha ali, tá bom? E se você, minha amiga, que não tem tempo de cozinhar, está doidinha para chegar em casa e fazer um jantarzinho super rápido, ou até o almoço, o que você vai fazer? Você pode fazer isso de véspera. Você faz uma casão de vésper, tá? E coloca na geladeira. Depois é só misturar aqui, fazer seu molhinho, deixar esse molhinho pronto, como eu já falei, né? Na época que eu fiz o nosso delicioso canelone. E é só misturar e pronto. Colocar no forno rapidinho. Seu almoço, seu jantar está pronto. Uma carioca na roça veio facilitar a sua vida. Ela está meia. Misturou muito bem, misturava aqui. Agora a gente vai colocar nesse pirex, tá? Todo mundo tem pirex em casa. Se você não tiver um pirex, põe uma assadeira mesmo, a assadeira que você tiver, tá? Mas se você tem uma travessa bonita, é aquela história, né? Vale a pena pela produção também. Muito cuidado com o sal, tá? Maionese tem sal, caldo de carne tem sal, molho shoyu tem sal, viu? Então, devagar com a dor. E além de fazer mal para a saúde, comida salgada, antes de não ter sal. Prontinho. E agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o presunto, minha mão já está lavada. Aliás, o presuntado. Eu escolhi o presunto hoje, porque é mais econômico, tá? Você pode colocar o presunto que você quiser aqui. Comer pizza, fica a seu critério. Se você quiser colocar frango desfiado, atum, cuco, o que você quiser, viu? Você coloca aqui. Você pode até fazer bolinhos, colocar aqui, colocar até mais quantidade de presunto. frango desfiado, não tem problema não. Esse aqui eu escolhi um prato econômico e delicioso. Capricha, na mussarela. Eu adoro pizza de 4 queijos. Tem até de 5 queijos, 6 queijos, sei lá, eu adoro. Depois, é só vai lá na academia personal trainer, né, minha gente? Musculação, jiu-jitsu, muay thai, tudo para você entrar em forma. E poder se deliciar com um macarrão pizza desse, né? Está esperando o quê? 9, 9, 7, 3, 22, 7, 5. Agora é só jogar o olho vermelho aqui. É isso que nós vamos fazer agora. Com muito cuidado, vamos despejar aqui essa maravilha no seu macarrão pizza. orégano. Aí, Renata, eu não gosto de orégano. Tudo bem? Não ponha. Agora é só colocar no forno, Ana Maria, forno pré-aquecido em temperatura, olha como isso aqui está quente. em temperatura alta até o queijo derreter e está prontinho. Vamos fazer isso agora. Ai, que delícia. Não vejo a hora desse queijinho derreter e a gente poder provar esse macarrão pizza do Ciro. E você? Está lembrado que a gente tem um encontro marcado com a Luciana Pérez, a sua consultora de moda? Pois é. Nosso encontro fashion foi para as ruas e foi para casa. Não vou falar nada, não. Venha comigo. É, que delícia hoje. Mais um encontro fashion e uma casa linda, gente. A gente veio para Passos para poder mostrar um pouco de decoração. Quem vai nos receber é o Edivan Lopes, que é empresário que, assim, tem um bom gosto. Eles fazem... É proprietário da EIE Design que eles fazem tanto a parte de decoração quanto o projeto. É muito bacana. Mas o legal mesmo é mostrar, né? E aí, vamos lá, Rê? Bom, eu estou super ansiosa para falar. Vou tocar a campainha, gente. Ela vai tocar, gente. Vamos lá. Oi. Oi. Tudo bem? Edivan, obrigada. Tudo bem? Tudo bom. Essa é a Renata. Renata, é um prazer. imenso. Seja bem-vindo, Juliana. A carioca mais chique do pedaço que vem conhecer a Casa Modelo e eu também, já que estou na terceira edição. Tem a revista, né, Edivan? Isso. A revista Casa Modelo e já estamos na terceira edição. E a decoração linda, gente. Mas o melhor de tudo é ver, né, Edivan? Com certeza. Vamos lá, gente. Vamos explorar um pouquinho dessa casa maravilhosa. Seja bem-vindos, meninas. É um prazer. Obrigada. E... O que é isso? Edivan. Gente, passada. Mas é difícil chegar na minha casa. Vou voltar para o mundo real, gente. Eu estou amando. O que é isso, gente? Eu amasou. Parabéns. Parabéns. Para você e toda a sua equipe. Nossa, gente. Muito parabencioso você. Eu estou de parabéns. Eu estou, assim, sem palavras. Quando entrei na sua casa, realmente, eu estava com tudo, assim... Eu estou sem palavras. Eu estou até emocionada. Eu nunca vi uma coisa tão louca. Ao vivo, né, gente? Se você ver em uma revista, é diferente do que você ver ao vivo. E saber que a casa é aquele cantinho que você tem, que você passa a maior parte do tempo, você chega à noite, depois de um dia de trabalho, e você poder estar bem, você estar gostoso, em um ambiente bonito, aconchegante, né? Que é muito bacana. Que bom, meninas. Que bom que vocês gostaram. É um prazer imenso receber você na minha casa. Na realidade, a casa, que é o estilo da pessoa, e estão vivendo nesse mundo da decoração e trabalhando com isso, eu sinto um prazer de estar escutando isso, porque, na realidade, a minha casa é o meu estilo. É o meu estilo de vida, é o meu estilo de viver, e é o que o meu empresa até propõe e traz. Cada casa é o estilo de cada cliente. Ah, de tentar com o rostinho, o gosto da pessoa, né? Isso, isso. Você tem que se identificar no ambiente, onde você vive. Isso, da pessoa, do casal, para estar satisfazendo, porque a casa é o tempo, é o nosso tempo. Ai, eu estou super identificada. Ótimo, ótimo, ótimo. É esse, é tipo um. Então, esse sofá, como todas as peças da casa, são quase todos personalizados. O sofá foi feito sobre encomenda no tamanho maior, uma escala bem maior, a mesa, e então você pode perceber que todos os elementos da decoração, eles são exclusivos e únicos. Vocês são alufados. Como as alufadas também, são alufadas exclusivas, até da conterrânea de vocês, de Carol do Rivar, do Ateliê Aline Júlio, que foram feitas também exclusivas para a casa modelo. Que bacana. Nossa, a Aline também arrasa, né, nas peças, em tudo, nos tecidos, né, Edifam? Sempre, sempre vocês vão ver em todos os ambientes da casa, elas estão presentes, no quarto, na sala de janté, em tudo. Nossa, que linda. Edifam, conta um pouquinho para a gente, o que você, a casa é inspirada em quê? Qual o estilo você abordou aqui na casa modelo? Então, Renata e Luciana, a empresa trabalha com decoração, há anos, e a gente está em procura, estamos mixando e misturando vários estilos. E pesquisando, uma recente pesquisa minha, há um tempo atrás, eu fui estar descobrindo que em 1940, com o Dorothy, não se louco, teve uma grande reviravolta na decoração, design exteriores, fora. Foi a época, que as divas de Hollywood, sentiram necessidade de abrir suas casas e mostraram sua vida. Então, o Dorothy veio e abriu os ambientes, integrou os ambientes, e trouxe muito preto e branco, mistura de estilos, e toda essa mistura do design. Então, a empresa, trabalhando 10 anos, ela identificou, identifica muito nesse segmento. Então, podemos dizer que é um estilo atemporal, já usado, e com mistura de elementos, seja ele clássico, moderno, contemporâneo, onde que ele estuda todas as peças de uma forma, de um único ritmo, digamos. Ah, então, eu percebi realmente que tem esse clássico com o contemporâneo misturado, o preto e branco, e que é lindo, e que é bem atemporal mesmo, né, Edwanda? Bem atemporal, monocromático, e nesse caso, clássico moderno, mas pode ser orgulho com o moderno, o bucho com o clássico, a tendência é sempre misturar, e trazer algo espontuoso, diferenciado e exclusivo. E com a cara do dono da casa, lógico, que é a sensibilidade dele, né? E esse aqui estamos deslumbrados, porque combina com todos nós. Olha, o nosso bem, é muito a nossa cara, porque você não me não sumiu. É porque é a tendência hoje, é a tendência da decoração. Ah, muito bacana ver as outras também. Nossa, com certeza. Gente, vamos lá, porque ainda tem muita coisa bacana para a gente ver. Vamos? Gente, essa cabina da Renato, Edivan, nossa, muita minha cara de frente. Amei. Tadinho, gente. É uma linda cabina, inspirada no clássico, flipsterk. Bem interessante, bem diferenciada, realmente. Gente, o trabalho do Capitonê, depois eu quero que a câmera UPR, vocês vão ver, tem os botões do Capitonê, entre status, de luxo. Tudo pensado nos mínimos detalhes, Edivan. Isso, e eu vou arrasou. Nossa, e esse tapete, o que é isso? As sobreposições de estilo, comentei com vocês, o tapete clássico, com claro, e por cima, o tapete de zebra, misturando com o propósito, estilos, para trazer sempre um ambiente diferenciado. E de uma outra coisa, que me chamou a atenção, pessoal, é o espelho aqui na parede, olha que peça linda, essa da parede. Isso, esse espelho é um espelho, bem, um espelho moderno, e na realidade, foi confeccionado pela própria empresa, um espelho de fabricação aqui em Passos. Ah, isso, bacana. E algumas das peças são confeccionadas na própria cidade, com a mão de obra bem qualificada, esse também é isso. E o melhor, assim, a gente pode ver, a gente pode ter coisas de qualidade, coisas lindas, e locais, com produtos locais, quer dizer, em carro do Rio Claro, você tem umas paradas ocupadas, e outras peças da Aline, da Periel e Júnior, e o espelho de Passos, e ela se ir na cidade. Isso, sempre a preocupação de trazer algo diferenciado, e a preocupação também com o custo. E fizemos, sempre desenvolvemos o projeto para clientes, e até com um certo orçamento já limitado. Então, para mostrar que o bom gosto também não quer dizer só realmente o preço. Igual a comparação até de dados populares, que de repente o mau gosto até custa mais caro que o bom gosto. E dá para trazer um ambiente diferenciado, um ambiente legal, aconchegante, mas também com o custo reduzido, que até custo esse orçamento vai de acordo até de cada cliente. É uma coisa estipulada pelo cliente, não pelo decorador. Porque não é possível para todos. Todo mundo pode ter acesso a essa decoração, né? Com certeza, até quando eu referi para vocês, há um tempo atrás, em 1940, a Giva de Hollywood, mas também eles comentavam e falavam que tanto Hollywood com todo o subúrbio, todo era decorado, todo o Reggie Style, porque era uma coisa acessível a todos. Ai, que legal, não saber. Quem já está contratado? Ai, excelente, estou doido para me decorar e quero todo o caro. Lei casa, a próxima. Com certeza. Eu vou falar Renato daqui. É, depois é Renato, tá, gente? Vamos ver o outro ambiente. Com certeza, vamos. Vamos lá? Nossa, Edivan, você pensou em tudo e essas peças lindas? Nossa, arrasou uma escultura maravilhosa. Também do estilo do design com a carmelitana, com o artista plástico Júnior Soares. Nossa, que lindo. Nossa, amei, gente. Olha só. Agora, vamos, Edivan, vem cá, vamos continuar o nosso tour, né? Tour fashion. Tour fashion de hoje. Tour fashion de júbre. Acho que eu não fui embora, então você deve ter que ficar com o almoço, com o jantar, hein? Então, o interessante é que a decoração e a moda, você vê que caminha junto. Então, você por ser uma fashionista e deparando com a casa, você pode ver que a estampa é na cadeira, a própria estampa do papel de parede, tudo a ver com a moda. Tudo, né? Eu adoro. São clássicos, mas recoginados com toque contemporâneo, né? Nossa, muito lindo. E essa mesa, Edivan? Então, uma mesa linda de espelho risotado, uma mesa que foi criada por Felipe Stark, que foi um museu pra caralho pra isso. Então, uma mesa super legal e, na verdade, importando de logo. Ai, gente, as cadeiras eu amei. Também foi... Vocês me mandaram fazer as cadeiras? Cadeiras também, laca preta brilhante, personalizadas, com tecido exclusivo. Ah, tá. Parece que eu conheço esse tecido. Esse tecido também eu teria ali no Júnior de Kevin. Eu não vou falar, né? A Aline sempre arrasando, é ali o Júnior, né? É, o Kevin fazendo sucesso, né? A Cristaleira também, né, Edivan? Então, as peças douradas são peças egípcias, egípcias, que a gente trouxe de fora, justamente pra dar esse contraponto do moderno com o clássico. O papel de parede, o pete-pure, mas é super clássico, super tradicional, muito usado por Chanel. Então, tem toda aquela pegada da moda, da decoração, de tudo, de tudo integrado e misturado e tudo em perfeita sintonia. Sintonia, né? Deu uma harmonia entre eles, né? Nossa, muito lindo! E ela no dourado, ela realçou com o papel de parede ao fundo, né? Isso, o preto e branco, monocromático, quebrado pelos pãos dourados. Ai, nossa, lindo, lindo! Meu Deus! Que tal, João! O aparador egípcio que veio que a gente portou de fora e o que aconteceu? A gente customizou ele e transformou ele no lavado da casa. Então, você pode ver que, na realidade, é uma peça de decoração que foi transformada em uma peça profissional que não causa um lavado. E tem um cheque diferencial, né? Isso, isso. É tudo pensado nos mínimos detalhes. Nossa, Edivan, você está de parabéns! Fico feliz, você está gostando que, na realidade, é um reflete do nosso trabalho. Do trabalho da empresa, de grandes profissionais envolvidos. Muito lindo, muito bacana! Nossa, eu tenho mais churros... muito bacana! Ai, meu Deus! Eu acho que eu vou querer sair daquilo! E esse aparador de espelho também, né? E a proposta e a mistura do dourado e do prato. Você pode ver que, ao mesmo tempo, que um aparador de espelho moderno, prata, combina com o quadro clássico dourado. A mistura de estilos. Nossa, o que fica mais moderno impossível, né? Isso, e ao mesmo tempo, sofisticado, que marca a presença, trazendo a decoração. Por isso que é importante ter um decorador, né? Ah, assim, o olhar profissional. O olhar profissional, porque você pensa assim, ai, o mistura de estilos, o dourado, aí você já não... De repente, a gente se perde. E você tendo um profissional para te orientar, então, é bem bacana, né? Esse resultado maravilhoso. A assertividade é mais certa. E você tem um projeto e você vai direcionar e comprar de acordo com aquele projeto. Então, se a cliente não pode se envolver aquele projeto todo de uma vez, mas ela vai saber o sofá certo, o tapete certo, o quadro certo, evitando esses gastos necessários e até minimizando o custo da decoração. Lógico que depois, Edibora, a gente sabe que o resultado final vai ficar lindo e vai ficar... do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer, né? Será surpreendente. Como vocês podem conferir. Muito bem. Vamos? Vamos. 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 E Edibora, e essa cama? Renata, a mistura existiu. Uma cama do céu sobreusada na Renascença e hoje uma forma super contemporânea de ferragem brilha. É a mistura e a proposta da casa. As formas geométricas. Viúas! Peguei a amizade do meu sacão. As formas geométricas desmontadas. Os agentes podem, né? Eu, 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 o trabalho de paredes, seriam quatro visitas, talvez. Gente, que lindo! É que é todo o cuidado do papel de parede, da escolha do papel de parede, das alfadas, da roupa de cama. Vocês podem estar vendo que nesse ambiente o que predomina são as formas geométricas. Então, todo monocromático, porém, com várias formas geométricas, em vários estilos. Edibora, eu gostei muito que eu percebi que tem o papel de parede no zigue-zague, né? E tem o, 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 o tapete, o outro papel de parede já em formas, outra forma. É, o, 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 o. É, a gente aqui, eu, em perfeita sintonia, misturando todas as formas geométricas. É, e eu, ele, misturando. E até os estilos. Nossa, e essa lareira? Viúquilido, balaria superclássica, porém, laca branca. É, a balaria digital, contemporânea. Que isso? O que é na minha casa? Você viu só uma noite especial? Renata, vamos nos avisar o maridão, que o canto está aí comendo a nossa vida. Com certeza. Estou me sentindo super bem aqui, marido, olha, tem uma casa assim. É, eu tenho uma lareira. Nossa, linda. Nossa, esse papel de parede também é, hein? Isso, papel lindo, bem. É um papel 3D, que é uma tendência em papel de parede hoje. O papel da Orléans. Então, papel bem legal mesmo, que passa a ser feito de 3D, tão dimensional. Nossa, muito. lindo, amei, amei. Nossa, a foto do Edivan lá, no Marques. Você viu que interessante, que é tudo as principais tendências de decoração. O quadro hoje não é pendurado mais na parede. É um quadro que ele fica apoiado no chão mesmo. Nossa, fica super moderno. A cadeira, né? É um esboche. Isso, é um esboche. É um acrílico. É uma cadeira de esboche do Felipe Sterck. É um acrílico. Olha que linda. Nossa, lindo. E contrapõe com os fatos clássicos. Nossa. Que é o trono de recentes viagens, que, na verdade, também é muito importante ter a personalidade do cliente e da decoração, do dono. Então, você vê que os fatos compõem as recentes viagens, as últimas viagens, no caso aqui, Paris, Londres. Então, a gente vai fazendo com a nossa casa um pouquinho daquilo que a gente vive no decorrer da vida. É. Nossa, muito bacana. Adorei, Edivan. Tá lindo. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, que eu vou pedir para o nosso telegrafista mostrar, são os abajuntos, né? Que são unicadas, né? No modelo. Que legal. Olha, para vocês verem que misturou e ficou super bonito. Isso. É a importância do profissional. Misturar, misturar assim, mas, porém, mesmo estilo. harmonioso. De forma harmoniosa, realmente. É. A visão do profissional, né? Muito misturado, porém, com muita harmonia, muita beleza. Isso também. Eu acho maravilhoso. Agora, quero convidar vocês para descer a tela de lazer, para vocês verem que uma área de lazer também pode ser no estilo da casa. Ai, que delícia. Vamos lá, então? Vamos. Vamos. Deixa eu olho. Nossa, Edivan, que área linda. Eu estou reparando aqui que ela puxou também para esse tomo anaflomático, né? Isso para o estilo da casa. Pode ver que as mesmas peças sandálias de lazer, elas também são no tom de preto, misturam as formas geométricas, tudo para compor. Todos os ambientes, tudo em composição. E as amufadas são praias externas? Amufadas para externas. Ficam aqui no vento, na chuva, foram criadas também, exclusivas em tecido próprio tecnológico, para receber o sol e chuva. Ai, me juro. Ali, me juro também. Essa loja linda. Olha que bacana, né, gente? Quero que eu reparo novamente. Legal. Com certeza. Ah, e o spa, eu estou reparando aqui, né? Renata, olha que delícia. Nossa, que delícia. Por que você fez a opção do spa e não pela piscina? É porque hoje, como a vida é corrida, e tem a manutenção de piscina e tudo, acho que o spa seria uma forma mais integrada de reunir as pessoas. É um spa para oito pessoas, então dá para fazer uma festa, estar reunindo, tomando um pinho com os amigos. Acho que seria uma coisa mais funcional, mais aconchegante. E muito bom para o chá também, né? Isso, é bom dia de trabalho, né? E só após um longo dia de trabalho, nada melhor. Ah, sim, não sei. Mas aquece, né? Você pode ficar até perto. Chave, nossa vida. Muito chave. Olha, gente. É, tem que aproveitar, porque a gente também se sabe pelos dias de hoje, o sete de hoje, a gente só trabalha. Tem tantas coisas, mas na verdade, não aproveita e usa tudo. Tem que ter o lado bom do trabalho, né? usufruído e tudo isso. Isso. Nossa, amei, Edivan. Nossa, mais uma vez, arrasou. Ah, não pena que o nosso encontro fecho está terminando. Que pena, gente. Ah, pena mesmo. Mas, assim, super valeu a pena, foi muito gostoso. A gente está aqui em passo junto com o Edivan, mostrando o trabalho dele, ele super talentoso. A empresa dele, assim, arrasa, realmente. E fora, assim, o jeito carinhoso dele de receber e poder mostrar para vocês que é um prazer mostrar sempre coisas bonitas, né, Renata? Está colando no mundo da decoração. Então, Edivan, muito obrigada, tá? Foi um prazer mesmo e obrigado pela recepção carinhosa que você teve com a gente. Obrigada por abrir as portas da sua casa para os nossos férios de recado. Renata, Luciana, obrigado, quem é esse? Obrigado por ter me escolhido, está vindo para ter um pedaço do meu mundo, como eu vivo. É um prazer sempre receber vocês aqui. tomara que tenha próximos Encontro Fashion. E o prazer é todo meu. Muito obrigado, Luciana. E meu muito obrigado, Renata. Nós é que agradecemos. Olha, espero que vocês tenham gostado do Encontro Fashion de hoje. Então, daqui a uns dias estamos de volta, né? Daqui a 15 dias estamos de volta, Renata. E a Renata vai deixar o e-mail nosso para vocês se quiserem ver alguma coisa, alguma dica ou sugestão, né? Deixe, qual é o e-mail, Renata? Encontro Fashion TV com arroba gmail.com Porque somos fashion! É! Volta, minha gente, que o macarrão já está pronto. O macarrão pizza. Vocês viram que casa maravilhosa. Gente, eu estou deslumbrada. bem-vindo à realidade, né, minha gente? Aquela coisa, bem-vindo à realidade. Mas, enfim, o macarrão já está aqui. Está prontinho para ser provado essa delícia. Comer quente é importante, tá? Porque o queijo derrete, vira aquela coisa maravilhosa. Olha! Olha isso! Vou dar um pouquinho de queijo aqui. e agora é só ser feliz, né, minha gente? Fazer o quê, né? A gente tem que comer. Difícil essa tarefa, viu? Só mais um pouquinho. Sal na medida. Perfeito esse macarrão pizza. Minha gente, muito obrigada pelo carinho. Mais uma vez, é um prazer estar aqui fazendo esse programa para você. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto